Nunca tive nada do Gugu Nunca ganhei rei fano São João Não ter a quem dar um livro bom Não ter quem empreste um vídeo ok Onde eu não posso ir Vamos aviões da NASA Nunca tive nada do Gugu Nunca ganhei rei fano São João Não ter a quem dar um livro bom Não ter quem empreste um vídeo ok Olha Aquela de lá É sua cidade Não ter a quem dá um livro bom Não ter a quem dá um livro bom Não ter a quem dá um livro bom É uma ameaça de um livro bom Obrigado.